Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial e eu fui! Horóscopo do amor, previsões do amor para cada signo. Veja o que os astros reservam para o seu signo na data de hoje. Você está no Signos Love Oficial. O seu canal de horóscopos e assuntos do Zodíaco. Se você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. A partir de agora, veja o que os astros reservam para o seu signo no dia de hoje. Previsão do amor completa para todos os signos. Qual é o seu signo? Queremos saber? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Quer saber com o que o seu signo é compatível no amor, na paquera, na amizade? Temos vídeo especial para cada signo em nosso canal. Isso mesmo. E também temos horóscopo do amor todo dia de domingo a domingo aqui. Signos Love Oficial. Agora com vocês, horóscopo do amor. Lua crescente. Estamos no período da lua crescente. No amor, no sexo. Se seu desejo é afirmar a relação, essa fase é ideal para isso. Procure resolver os mal entendidos com quem ama. Além disso, o erotismo fica mais estimulado. Dê mais atenção ao seu par no sexo. Veja com você agora o horóscopo do amor. Horóscopo do amor. O signo é Arias. Um aviso que você pode se preparar para uma batalha no amor. Que você, claro, pode ganhar se você agir com paciência e um pouco de expertise, Ariano. A solução pode ser tão simples como ter um pouco de diplomacia com uma pessoa amada. Está solteiro? Atenção. Um momento para ficar na sua e curtir o dia. Horóscopo do amor. O signo é Touro. Talvez tenha resistido um pouco. Toda a gente sabe que é difícil conseguir algo bom. Mas vale a pena esperar. Finalmente você pode reviver aqueles momentos tão apaixonados. Que você tanto sonhou. Aproveite a próxima fase de conciliação no amor, Taurino. Deixa aquele like, Taurino. Deixa aquele like especial para a gente. Horóscopo do amor. O signo é Gêmeos. Geminiano. Se você encontrar o caminho para satisfazer o seu desejo do amor, materialize isso em ideias e vá para cima. Você vai conseguir satisfação emocional. Embora a prenúncia de um grande amor, ele também será com grande dificuldade. Eu sou o Mai, com o Signos Logo Oficial, Instagram, Youtube e Facebook. Qual é o seu signo? Deixe os comentários. Queremos saber o seu signo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. O primeiro comentário desse vídeo tem um grupo grátis de WhatsApp. É o nosso grupo Signos Horóscopo. Zodíaco, participe do nosso grupo. Que a gente saiba agradecer um pouco para que possamos merecer muito. Horóscopo do dia, o signo é câncer. No amor. Embora você já tiver conseguido muitas coisas que você queira na vida, talvez você não tenha plenitude sentimental suficiente para amarrar alguém. E talvez o exceto conformismo tome conta. A ambição não é ruim. Lute por aquilo que você quer, canceriano. Aproveite e deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é leão. Você quer dar tudo o que você tem em seu coração, mas também quer uma pessoa que entenda como você está. Claro, Leonino. Pode acontecer que seu parceiro se mantenha um pouco afastado. Mas nem tudo são pedras. Converse. O diálogo sempre une as pessoas, Leonino. Leonino, aproveite e se inscreva no canal. Curta, compartilhe esse vídeo. E o conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Horóscopo do amor. O signo é virgem. Não fazer uma montanha com um pequeno morro. Você quer uma solução, mas não precisa ser drástica, Virgiliano. Diante de um problema, talvez a primeira coisa é planejar uma solução e ter um diálogo com uma pessoa amada de ótimo para você, Virgiliano. Signos Love Oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Quer participar de um grupo de WhatsApp de signos? Horóscopo, muito bate-papo sobre o zodíaco. Primeiro comentário desse vídeo tem o link. Participe, é grátis. É totalmente grátis. Horóscopo do amor. O signo é ele. Libra, qualquer coisa pode acontecer, mas com uma característica comum. Que não vai ser fácil, Libriano. Você vai ter o melhor, mas vai custar e obter a plenitude do amor. Você pode desfrutar plenamente do seu amor, mas é provável que tenha que assumir risco para atingir o seu objetivo, Libriano. Aproveite e deixe o like nesse vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é escorpião. Seu futuro amoroso depende de aprovação de sua família ou grupos de amigos. Você pode dar demasia importância ao que os outros podem dizer. Cuidado, e talvez você deve perguntar-se o que é melhor, o que os outros pensam ou o que você acha bom para a sua vida. Escorpião, siga em frente e deixe o like nesse vídeo. Horóscopo do amor. Sargitário é o signo. Seu futuro é promissor. Mas você tem que ter paciência para alcançar o seu objetivo final no amor. É o mais importante de tudo. Você deve tomar o controle da sua vida e seu relacionamento. Porque se você não tomar o primeiro passo, ninguém vai fazer isso por você, Sargitariano. Qual é o seu signo? Queremos saber. Deixe nos comentários. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Participe do grupo do WhatsApp. De signo horóscopo. O primeiro comentário desse vídeo é grátis. Gratidão não custa nada. E tem um valor imenso. Eu sou o Maico e você está no Signos Love oficial. Horóscopo do amor. Capricórnio é o signo. Vitória e superação de adversidades. É provável que tenha sofrido muito. Ou você está sofrendo mais. Pode ter uma resolução dos problemas em seu favor. Se você sabe esperar o momento certo para fazer suas decisões, capricorneano, curta esse vídeo. Horóscopo do amor. O signo é aquário. Você vai viver o amor e não se baseia apenas em aparências. E se você precisa ficar longe de má influências, sabe o que fazer. Sabe o que é feito, mais atingido o seu próprio nome. Cuidado com os maus conselhos. Lembre-se que a coisa mais importante é a felicidade da pessoa amada. Aquariano, larga a mão de ser coração gelado. Vai para cima. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Horóscopo do dia. O signo é peixes. Se você vive uma situação rara e intensa, Pense que talvez não há nada para corrigir. Você pode ter que aceitar as coisas como são. Tão simples porque a vida, por vezes, Colocando em um ligamento a partir da qual é difícil sair. E é melhor ser paciente e peixiliano. É tanta benção que não ouço reclamar de nada. Eu sou o Maicon. Você está no Signos Love oficial. O nosso, o meu, o de todos, canal de signo. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Que a minha gratidão a Deus não se limite aos bons momentos. Qual é o seu signo? Eu quero saber. Deixe nos comentários. O signo mais participativo ganha postagem especial na semana. O primeiro comentário desse vídeo tem o link para você participar do nosso grupo do WhatsApp. É simples, é grátis, é rápido, é fácil. Posso esquecer que me deixou triste. Mas não esqueço jamais quem me fez feliz. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Eu vou ficando por aqui. E eu fui. Para, 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 para tudo. Se você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui. E eu fui.